E aí pessoal, eu sou a Darley Edson Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Gente, se o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, hoje é um dos vídeos que vocês mais amam, né gente? Que é a rotina da manhã E vamos iniciar, gente, essa manhã esplêndida, né? Indo no mercado, gente Sim, eu vou no mercado comprar meus ovos Porque eu já não vivo mais sem Ontem foi o meu primeiro dia sem eles E eu simplesmente já cortei desorientado A sorte que ontem tinha um bolo de banana feito com eles, entendeu? Aí deu assim para eu passar sem ter raiva Mas hoje, gente, eu já amanheci assim com os olhos virados para a lua Juro para vocês, gente, eu estou tão acostumado Eu estou gostando tanto de tomar café da manhã ovo Que eu abri meus olhos, gente, e não conseguia pensar em nada, entendeu? Para tomar café da manhã sem ser meus ovos Então eu vou lá, gente, comprar, né? Com meus 30 reais que restam no Vale de Alimentação Se der para comprar as bananinhas Vou ir comprar, né, gente? Porque também banana eu super amo E é isso aí, moros Vou de moto, né? Espero que não quebre os ovos que nem da última vez E hoje a rotina está cheia, viu, gente? Está cheia Depois do mercado, vou tomar café da manhã Vou para a academia Vou em estado de alta Enfim, gente Ainda vou trabalhar de entregador hoje Então, sério Está bem corridinho, viu, gente? E já é 9 da manhã Começo a trabalhar de entregador mais ou menos às 11, né? Vamos ver se dá tempo Olha, gente, eu cheguei aqui no Mineirão, né? Coloquei aqui que o capacete é preso, gente Vocês lembram que no vídeo lá eu estava deixando no meio da rua Tipo, solto o capacete, a bag Agora eu estou prendendo a bag e o capacete aqui nessa correntinha Quero ver quem rouba Poxa, aqui está 18,48 Ali está 17,98 Olha só 10 Gente, é porque muda Esse aqui é o ovo almeida Ali é o ave pack Vamos atrás da banana agora Gente, obviamente estou aqui à procura das minhas bolachas creme crack, né? Olha, 4,68 A mais barata Que essa daqui da Marilão Obviamente vou levar ela, né, gente? Marilão é uma marca boa E está baratinho, né? Espero que não seja aquelas creme crack que parece borracha Essa daqui está 5,39 Eu acho que é dessa aqui eu sempre compro Mas um centavo faz toda a diferença, né, amor? Gente, acabei de chegar em casa E tipo, é muito perfeito, gente, ter CNH Porque eu sempre quando saia do mercado, né, com ovos Eu vinha por uma estrada de calçamento, né? Que obviamente não teria blitz Mas em compensação quebrava ovos Aí hoje, gente, como agora eu tenho CNH Aí agora o fardo vem pela BR, entendeu? Aí a BR é coisa assim, só lisinha, né, gente? Porque às vezes tem um monte de buraco Aí não quebra, gente, nem o ovo Mas, né, em compensação está aqui Os ovos tudo virados, gente Mas o que importa é que não quebrou nenhum, né? Comprei os ovos, as bananas E a minha creme crackzinha esplêndida Hoje não é da Marilão, não? Eu não acredito que eu peguei uma bolacha zero lactose, não, véi Pelo menos é mais crocante, né, gente? Meu Deus Espero que não tenha muita diferença no sabor Aí, gente, olha, tudo deu R$29,31, véi Eu só tinha R$30 de valer alimentação Enfim, né, amores? Agora eu vou fazer meu cafezinho da manhã Porque eu ainda vou sim pra academia, né, amores? E, tipo, tô bem atrasado, viu? Eu botei o alarme, gente, de 7 horas da manhã Só que eu acordei e fiquei, assim, pensando que eu ia tomar café da manhã Findei e me levantando mais de 8 horas Aí tá aqui eu desesperado pra fazer as coisas e correr logo Mas eu sei que isso acontece nas melhores famílias, né, gente? Só sei que hoje eu acordei muito feliz, né? Porém, assim, cansadinho, gente Dormi que nem uma pedra Me levantei que nem uma montanha Mas tô aqui feliz, né, gente? Por mais um dia de vida E vamos trabalhar mais hoje, né? E é isso aí, né, gente? Eu já fiz meu cafezinho da manhã, né, gente? Como vocês sabem, o meu preferido Vamos ver, né, gente? Se essa bolacha aqui é esse banho, né? E é óbvio que eu vim tomar café na minha cama, né, gente? Porque eu sou muito chique É muito boa Eu achei até mais crofante que as outras É uma delícia, viu, gente? Super imensa, bláxinha de cinza, zero lactose E é isso, né, gente? Já tô com o buchinho saciado Feliz, gente, por ter comido a minha comidinha De café da manhã preferida Agora eu vou pra academia, tá, amores? Não vou gravar pra vocês Mas já tem um videozinho gravado Vou deixar aqui nos carros, tá? Pra assim que acabar esse meu vídeo Você poder conferir lá Foi gravado com o meu namorado, gente Um treino aí de nós dois juntos Veja aí nos carros, tá? Depois que acabar esse vídeo E aí, gente, já voltei da academia, né? Mas só fiz pegar o capacete, gente E os carcões E que eu vou agora lá em Cidade Alta Pra poder tirar o meu money, né, do meu trabalho E a sobriática, gente É uns 10km daqui pra lá Ou seja, uns 15 minutos, né? E eu tô, assim, correndo contra o tempo, gente Correndo contra o tempo Cadê as manguinhas? Aí, cês lembram, gente, que no outro vídeo eu mostrei E tava cheia de manguinhas aqui, ó Já cataram E é isso aí, né, gente? Já estou aqui na Cidade Alta E tô indo agora no banco No banco de carro Nessa com o money Aí, depois, eu vou no... No caixa, né? Pra poder... Gente, depois eu vou no caixa, né? Pra poder depositar o money Queria muito, muito mesmo Ir lá na Casa da Fala, né? Que é aqui bem pertinho Porém, gente Não vai dar O tempo fez muito pouco Vou botar o cartão Toda vez que eu venho aqui eu apanho Dessas máquinas Quase saí, é brincando Amém E é isso, gente? Agora eu estou aqui, ó Na lotérica Agora dando nessa filhinha Ai, que perrengue de pobre E aí, pessoal? Então, já cheguei em casa, né? O meu dinheiro já está na minha continha da caixa Gente, eu sempre vou Porque eu não tenho acesso, sabe? Ao aplicativo do banco Porque eu teria que ficar pagando uma taxa Eu acho que era mensalmente Pra poder ter acesso a esse aplicativo Ai, como eu não iria usar, entendeu? Pra fazer Pix e essas coisas Pra Pix eu só uso PicPay Caixa e Nubank, entendeu? Ai, se eu tu é só uma continha salada Então nem preciso Eu prefiro não pagar E ir lá, entendeu? Dar esse rolezinho Mas, enfim, gente Já estou em casa Já estou armadinho, né, gente? Pra fazer as entregas Não é sempre que eu estou indo com essa camisa, tá? Eu sempre fico mudando de look É brincando Como vocês viram em um dos vídeos anteriores, né? Que eu estava com uma camisa laranja e tal Mas aí quando eu vou com esse tipo de camisa assim Que não tem manga Eu passo protetor solar Hoje eu passei protetor solar, né? Também Mas, tipo, quando eu vou apenas com camisetinha aqui Eu passo bem mais Mas, então, gente Já ligou aqui o aplicativo Já faz uns 10 minutos que eu liguei Ainda não chamou, né? Da última vez que eu fui trabalhar Tipo, chamava direto aqui em casa Na hora que eu liguei, já chamou Mas hoje demorou um pouquinho, né? Então eu já comecei aqui a fazer algumas coisas, entendeu? Já varri a casa Eu ia lavar a louça Só que ele está entupida a pia Eu tenho que esperar desentupir Pra poder lavar a louça E já comecei a fazer o almocinho, gente O meu almocinho de hoje vai ser uma coisa assim bem simples, né? Vai ser um macarrãozinho com umas verdurinhas Que eu super amo, gente Macarrão com cebola Pimentão Pimentão, acho que não tem mais não Mas vou ver Tanto que tempo eu vou enfiar aí dentro desse macarrão E tomate, gente E, obviamente, ovo, né, amor? Eu super amo Essas combinaciones Sim, gente Já escorri ali o macarrão, né? Já cortei aqui também, gente As verdurinhas preferidas, né? Que é Pimentão Tomate Cebola E olha só, gente Preste atenção que eu só vou ensinar uma vez, tá? Olha aí Ai, gente Esse tipo aqui de macarrão Eu sou super apaixonado Sério É muito simples, gente Já coloquei aí, né? Um pouquinho de margarina E agora é só Acrescentar aqui, ó Os temperinhos esprendidos E olha só, gente Já está aí, né? Os temperinhos Agora é só pegar um pouquinho de colorau E colocar Fica uma delícia, gente Nossa, o cheiro Fica muito, muito bom, gente Muito bom Aí só espera dar uma refogadinha assim Em michurucasinho, sabe, gente? Nem precisa deixar a tomate A cebola derreter, não Sabe? Só pra dar uma esquentadinha assim Que é tudo E prontinho, gente, ó Dessa forma aqui Esse tipo já está ótimo É bom que a cebola Chega e dá um crack nos dentes Quando você vai comer o macarrão Já coloquei aqui o macarrão, né? Agora é só mexer Hum Aí, gente, como eu amo Gente, esses macarrões aqui Pra mim É simplesmente tudo, viu? Fica muito bom Eu acho que fica Até mais gostoso Do que quando coloca Um extrato de tomate, gente E prontinho, né, gente? Macarrão de trilhões Viu? Gente, olha só Que almoço mais lindo Olha só, gente Que delícia, viu? E é como eu já falei pra vocês, né, gente? Ovo mexido Café da manhã Ovo inteiro Almoço Obrigado É isso aí, né, gente? Já botei aqui minha comida Infelizmente não tem suco, né, amores? Eu peguei essas mangas ali do pé Mas já faz Já faz é dias, né? Eu até mostrei pra você o dia Que eu tirei do pé Mas ainda tá verde Não tem fim Pra eu tomar o suco dessa manga E é isso, né, gente? Só vou terminar aqui de almoçar Nesse almoço Diviníssimo Que de oice E vou correr, né, gente? Sair pras entregas Mas, tipo, já faz é tempo Já faz tempo, né? Que eu já liguei o aplicativo aqui A qualquer momento Poderia me chamar Mas ainda não me chamou Nenhuma vez, gente Tô aguardandinho Mas depois que eu comi aqui Eu vou ali pra Maria Lacerda, né? Pra ver se Principalmente no Nordestão, né? Vou ali pro Nordestão Da Maria Lacerda Que muitas das vezes Sai pedidos de lá, né? Vamos aguardandinho E é isso, né, gente? Já vim concluir pra vocês O final do vídeo, né? Porque quando eu tava Terminando de almoçar Tocou, meu filho, o aplicativo Eu corri pra fazer as entregas Não teve como eu concluir o vídeo Pra vocês, gente Enquanto eu estava Nas gravações, né? Mas enfim, gente Tô vindo aqui, né? No dia seguinte, né? Muito pra encerrar esse vídeo Né? De ontem E também perguntar a vocês, né, gente? Se vocês querem um videozinho aí Pagando as minhas contas, tá? Com o meu salário Tá aqui do trabalho Que esse tipo de vídeo Eu só acho que eu só trouxe Uma vez aqui no canal, gente Então deixa nos comentários Se vocês querem Então se vocês gostaram desse vídeo Clique aqui em gostei Deixa nos comentários Se vocês querem, né? O videozinho aí Pagando as minhas contas, né? Com o meu salário de porteiro E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Não esqueça de se inscrever no canal É uma brincadeira